problema do Leandro Carvalho, né? É um jogador que te entrega mais cartões do que gols. É um jogador problemático mesmo, quando não tá numa fase boa, mas é um jogador que, eu lembro, a última grande partida dele foi até na Arena Castelão, o último jogo da Copa do Nordeste antes da pausa da pandemia, que foi contra o Sport. Ele jogou muito bem aquele jogo, foi a última partida que, de fato, ele apresentou um bom rendimento, mas sempre foi um jogador que, se você olha na história do Ceará, e talvez ele tenha sido um dos jogadores muito importantes naquela temporada que o Ceará se manteve, em 2018, naquela recuperação, e boa parte também de 2019. Mas de 2020 pra cá, lembrou muito o Leandro Carvalho, que por duas vezes tentou ir pro Botafogo, não deu certo, aí foi jogar lá na Arábia, também não deu certo. E esse é o jogador que o Náutico tá pegando, certo? Um jogador que já não rende mais há pelo menos dois anos. Pela bola, que já demonstrou em algum momento, pode acabar se recuperando. Mas é nisso que o Rodolfo mencionou. Você tem ali determinados... Vamos trazer aqui o passado, né? Fred Figueroa, quando falou da tal bomba, há dois anos, né? Do Ceará, tem aí algumas coisas sendo engatilhadas pra esse Náutico, né? Você junta ali com o Chiesa, com o Júnior Tavares, com o Leandro Carvalho. Meu amigo, se eles não tiverem um foco no futebol, no futebol, isso pode dar muito problema. Porque ele é um jogador, sabe, Lucas, e pra quem tá acompanhando, pra quem não conhece bem o Leandro, ele é um jogador que, assim, ele tá no banco de reserva, sequer tá jogando, acontece algo no campo, ele simplesmente sai do banco pra brigar, entendeu? E toma amarelo sem estar em campo, às vezes. E isso é um problema que nenhum treinador do Ceará conseguiu controlar. Nem Lisca, nem Guto, ninguém conseguiu controlar o Leandro Carvalho pra essa questão, né, de disciplinar. Então, é uma coisa que o Náutico vai ter que saber lidar. Pra dar certo, você tem que saber aturar esse comportamento dele, mas ele precisa estar jogando bem. Sem isso, ele vai poderar se tornar uma grande questão de, mais uma vez, se apostar nele e ele acabar não dando retorno e se tornar praticamente um estorvo, né, durante a temporada. Mas a ver, né, se vai dar certo ou não no Náutico.